A Vela Venha lutar Cante pra planta que é bela É nela que eu vou viajar Seja no rio ou na ladeira Oh, de frente pro mar O mundo não precisa de guerra Ei, irmão, vamos nos respeitar Pare, descanse a cabeça Pense antes de falar A Vela continua acesa A Vela não pode apagar Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar A Vela continua acesa A Vela não pode apagar Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar Cante pra planta que é bela É nela que eu vou viajar Seja no rio ou na ladeira Oh, de frente pro mar Você está pronto pra guerra Você está pronto pra guerra Venha lutar A Vela continua acesa A Vela não pode apagar Preserve a Vela Preserve a chama da vela Em frente e venha lutar 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 A Vela continua acesa Com o cabrinho A Vela não pode apagar Amém. 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 Começou o dia, meu amor, oi, 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 tô contando as horas pra te ver. Tudo que eu quero é teu calor, oi, 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 mesmo estando longe de você. Amanheceu. Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou, anoiteceu. Conhecer o reggae music foi presente de Deus, amanheceu. Tô partindo com os amigos nessa barca que eu vou, anoiteceu. Conhecer o reggae music foi presente de Deus, oi, 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 oi. A vida tá mudando, meu amor O surf de manhã é meu prazer A brisa que me faz enlouquecer Amanheceu Tô partido com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Amanheceu Tô partido com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Oiô 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 É luz e intensidade Vivemos com amor e plantamos a verdade O mundo só precisa de igualdade Essa é a positividade Viva intensamente cada segundo Não estamos em um sonho profundo Sorria, pois estamos em harmonia Curtindo e dançando Reggae noite e dia Amanheceu Tô partido com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus Amanheceu Amanheceu Tô partido com os amigos nessa barca que eu vou Anoiteceu Conhecer o reggae music foi presente de Deus É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vida boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina Que tá cheio de menina Não demora, vem pra cá Toquei uma viola Essa noite lá em blue Sem destino pra Floripa Praia brava ou em baú Tô na queda em Garopaba Tem a vala, meu irmão O skate tá rolando Uma green place e sangue bom É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vida boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina Que tá cheio de menina Não demora, vem pra cá E laguna Santa Marta Tô na vibe, tô no clima Do farol eu vou pra ilha Salve, salve, Joaquina A beleza feminina Tá na areia, tá no ar Tudo de coisa fina No baiano relaxa No baiano relaxa É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vida boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina E tá cheio de menina Não demora, vem pra cá O som de nossa terra Vamos representar Mistérios que desvendam As ondas desse mar Jamaica, Catarina Nós somos o Jajá E só quem acredita Pode conectar Eu sou da tribo Malê Você vai se ligar Lugares que encantam Feito pra cultivar No timbre da viola E na beira do mar Galera reunida, canta É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vida boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina E tá cheio de menina Não demora, vem pra cá É aqui Tô em Santa Catarina Essa terra que ensina Vida boa, sol e mar É aqui Uma beleza divina Que tá cheio de menina Não demora, vem pra cá Vida boa, sol e mar Venha pra luz, caia na paz E liga nosso reggae Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz Que dia faz Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz E liga nosso reggae Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz Que dia faz Que dia faz Que dia faz É ser verdadeiro E transmitir A paz está no ar A paz está no ar Praticar 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 sempre o bem O bem pro seu irmão Manter o bem pro seu irmão Manter o respeito Manter o respeito e a fé Amor no coração Manter o bem pro seu irmão Mostrar que o destino Depende da nossa união Manter o bem pro seu irmão Da nossa união Manter o bem pro seu irmão Que dia faz Que dia faz Venha pra luz, caia na paz E liga nosso reggae Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz Que dia faz Um dia ele já Já vencerá Destruindo a Babilônia Já vencerá Semeando a planta Já vencerá Tenho a certeza que já Ele vencerá Meu dia Venha pra luz, caia na paz E liga nosso reggae Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz Que dia faz Venha pra luz, caia na paz E liga nosso reggae Venha pra luz, caia na paz Se liga na paz Se liga na paz Faz E liga, e liga Vamos conectar as energias positivas Te arrasta a paz Viajar, encontrar um caminho seguro Eu quero dizer pra você Que existe um futuro Somente nós dois Um lugar bem longe de tudo Fogueira e mar E as estrelas E um bob enrolando One love One heart One love Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Chegamos aqui Escutando Antigas mensagens Que falam de amor De respeito De respeito E juntos nós vamos Seguindo a luz Que conduz A pura verdade Nos leva a cantar Nos leva a cantar Eu quero é cantar com você Salve Marley Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Viajar Viajar Encontrar Um caminho seguro Eu quero dizer Pra você Que existe um futuro Somente nós dois Um lugar Bem longe de tudo Fogueira e mar E as estrelas Um bob rolando Uh, 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 uh One love One heart One love Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer Salve Marley Eu quero é cantar com você Eu quero é cantar com você Pense Marley O amor tem que prevalecer O amor tem que prevalecer Eu quero é cantar com você Eu quero é cantar com você Pense Marley Reggae Reggae Pra dançar Reggae De raiz Reggae Reggae Pra dançar Reggae De raiz Vamos Vamos para a beira do mar Ouvir uma reggae A tocar Não vamos pensar em voltar Sinta o amor de Dja Reggae 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 Pra dançar Reggae De raiz Reggae Pra dançar Reggae De raiz Reggae Entrando nesse reggae Liga meu irmão A vibe tá presente Amor no coração No brilho dos teus olhos No brilho do luar Ao som de Bob e Marley Eu vou me encontrar Oh 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 Echaja Echaja Oh 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 Echaja Echaja Oh Echaja Echajaja Echkov through Oh Echaja Echajos Ech unlucky Ech mercancel Música Sentir a vibração Alegria solta no ar Viver toda magia Nossa música vai te tocar Buscamos o mesmo caminho Seguimos as ondas do mar Com toda essa energia Nosso espírito purifica Lá no mar Lá com a estrela Iemanjá Lá no mar Lá com a estrela Iemanjá Nessa noite a lua que brilha Teu sorriso vem iluminar Quero ver a galera unida No lua, na viola, no som de já Buscamos o mesmo caminho Seguimos as ondas do mar Com toda essa energia Nosso espírito purifica Lá no mar Lá no mar Lá com a estrela Iemanjá Lá no mar 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 Vamos falar sobre o que Você precisa saber o que realmente é Tem coisas na vida que não posso esquecer Eu sei que já, oh já, tudo, tudo nele posso crer Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, filosofia e igualdade Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, nosso reggae só planta a verdade Na vida tudo pode acontecer Tem coisas que não posso descrever Muito menos explicar A força, a força, Didiá reinará A força, a força, Didiá reinará Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, filosofia e igualdade Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, nosso reggae só planta a verdade Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, filosofia e igualdade Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem Ah, meu irmão, nosso reggae só planta a verdade Ah, meu irmão, mantenha a sua coragem 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 O destino segue então, quero você, para eternizar, um sentimento bom. Se for pra ser, deixa rolar, nossa vida segue então. Essa nossa história tem lembrança, brincadeira de criança, pele a pele, vou te provocar. A distância é longa, penso no futuro, nos teus braços vou contando os passos, é tipo viajar. Quero você, para eternizar, um sentimento bom. Se for pra ser, então será, o destino segue então. Quero você, para eternizar, um sentimento bom. Se for pra ser, deixa rolar, nossa vida segue então. Se for pra ser, deixa rolar, nossa vida segue então. Brotou viver e aprender a plantar Liberte esse seu coração e a mente Uma luz encontrar, sentir, na vida é preciso sorrir Lutando por um mundo melhor estamos É preciso sonhar Você um dia verá, o nosso mundo muda Estando livre e longe da corrupção Tenho certeza será, a sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Reverte Reverte É fato precisando Você um dia verá, o nosso mundo muda Estando livre e longe da corrupção Tenho certeza será, a sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Você um dia verá, o nosso mundo muda Estando livre e longe da corrupção Tenho certeza será, a sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção A sua estrela brilha Fazendo verso, poesia e canção Caia ou não caia Fumaça que não falha Deixa brilha Deixa brotar o sentimento positivo que está dentro do seu coração E acredite sempre na força do altíssimo Deixa brilha Deixa brilha Deixa brilha Deixa brilha Se inscreva. A vela continua acesa, a vela não pode apagar, preserve a chama da vela, em frente venha lutar. Cante pra planta que é bela, é nela que eu vou viajar. Seja no rio, na ladeira, ou de frente pro mar. O mundo não precisa de guerra, irmão vamos nos respeitar. A vela continua acesa, a vela não pode apagar, preserve a chama da vela, em frente venha lutar. A vela continua acesa, a vela não pode apagar, preserve a chama da vela, em frente venha lutar. Cante pra planta que é bela, é nela que eu vou viajar. Cante pra planta que é bela, em frente venha lutar. A vela continua acesa, a vela não pode apagar, preserve a chama da vela, em frente venha lutar. Cante pra planta que é bela, em frente venha lutar. Com muito equilíbrio na lei do sentido, Leozinho chegando meio dividido, é o reggae, o rap e um grande aviso, se não é de punzinha, um logo improviso, a vela tá acesa, bebida na mesa, meninas ousadas querendo a festa, gazuo, jaja, cheguei pra somar, curtindo a vibe de frente pro mar, que tá relaxado em curtir com a gente, bota o som na caixa, o clima envolvente, um nigga de guerra, mostrando pra terra, batendo as ideias, o Leozinho é quente, tamo junto galera, tamo junto essa é a vibe, reggae no rap, vamo assim então, cheguei na Inglaterra e depois fui pro Hawaii, quiseram me adotar quando eu cheguei em Xangai, moleque prodígio que balança mas não cai, como karate kid lutando com samurai, tive minha fé e conheci até pisai, tive da família sem mãe sem pai, experiência vivida e também muito lazer, e pra quem não me conhece sou pretinho do poder, chegando tô rimando com caça do dança aranha, cumprindo sua façanha, chega junto vem na manha, eu tô num improviso, tu tá ligado essa caminhada e chuta liso, é o Dja Dja, chegando pra somata, junto com o Leozinho de Floripa, tá na fita com as gata em Ibiza, demorou que é nóis na vibe, é nóis na fita.